Mulheres, vem comigo aqui pertinho, Priscila quarta pra mim, porque agora, mulheres, o meu papo, ó, é com você. Sim, com você. Basicamente, o mesmo desenho, ok? Nós faremos agora juntos. Aqueça sua voz, presta muita atenção no desenho melódico pra você não se metonar. Vocês estão prontas? The question is, are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem! Massa! Vem! Afinação! Vai descer, vai descer, vem! Massa! Show de bola, hein? Respira, relaxa, vem! Massa! Afinação, hein? Vem! Vem! Desceu! Show de bola! Eu tenho orgulho de você! Sabia disso? Vem! Massa! Vem! Vem! Desceu! Desceu! Calma! Sem semitonar, hein? Calma, calma! Relaxa! Vem! Massa! Vem! Afinação! Vem! Vai descer, vai descer! Vem! Show de bola! Show de bola! Sua bola é linda, hein? Vem! Massa! Vem! Vem! Vai descer, vai descer! E! Vibrado! Relaxa! Vem! Massa! Vai descer, vai descer! Afinação! Cuidado com isso, hein? Vem! Vai descer, vai descer! Vem! Que top de linha! Vem! Massa! Vem! Vem! Vai descer, vai descer! Ei! Vibrado!